Bom, e pra falar de moda e aquela moda bastante elegante, nós estamos aqui na DRAP e temos a honra de conversar nesse momento com a consultora de moda, Thalita Garcia, que aceita o nosso convite mais uma vez. Thalita, obrigada pela sua presença. Muito obrigada, é um prazer participar. Que está muito elegante, por sinal. Obrigada. O que é o nosso tema de hoje? Festa. Ai, que delícia. Um tema que todo mundo gosta, com looks elegantérrimos. E que nós vamos arrasar, vamos lá. Vamos chamar a Cíntia, nosso modelo. Entra, Cíntia, que está com um modelo maravilhoso. Que look lindo. Lindo, né? Esse vestido tem aquela brincadeira do tom sobre tom. Então são várias cores que têm o mesmo tom. A modelagem é uma modelagem que valoriza muito o corpo dela. Tem esse decote em V aqui que alonga a silhueta dela. E pra fechar com chave de ouro, uma fivela em strass lindíssimo. O próximo look também vem lindíssimo. No vinho, né? O bordô com preto. Pode entrar, Cíntia? Esse look, que é o meu preferido dessa edição. Eu achei que esse vestido tem vários pontos que, assim, tornaram ele... Que fizeram com que eu elegesse o mais bonito dessa edição. Vou começar pela transparência no decote. A gente está vendo muito... Pra usar, tem que saber usar. De uma maneira que não fique vulgar. Na maneira como ficou esse vestido. Que foi... Ele foi bem pequeno o decote, mas fez diferença. Apareceu. Apesar de ser pequeno. Outro ponto que eu gostei muito foi a renda trabalhada com o vinho. O vinho, eu acho que é uma cor que fica linda em loira. E também... Atrás, vamos olhar, Cíntia. Esses babados... Lindo! Que a pessoa, quando chega de frente, a gente nunca imagina que o vestido já é tão bonito de frente, que a gente não imagina que vai ter um elemento a mais atrás. E tem, e que faz toda a diferença. E que deixou o vestido ainda mais bonito. Bom, o próximo vestido vem lindíssimo. Esse Tomara que caia, né, Thalita? Tomara que caia lindo. Pode vir, Cíntia, por favor. Esse é um vestido simples, que chama atenção pela cor. Que é uma cor bonita, alegre, super cara de verão. Esse drapeado também, continua naquela coisa de deixar a mulher com o corpo corpão mesmo. Corpo bonito, modelar bastante o corpo. Esse detalhezinho aqui de pérola, que deu um toque a mais. Porque o vestido em si, ele é um vestido muito simples. Então, o detalhe de pérola pra poder dar aquele toque. Então, o diferencial desse vestido mesmo é a modelagem, a cor e as pérolas que deixaram ele, que deixou ele lindo. Muito bonito mesmo. Obrigada, Cíntia, pela sua participação. Obrigada, Thalita, pela sua participação. E pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, o Dica de Moda, você tem um blog. Fala pra gente do blog. Tem, é o blog da Thalita, www.thalitagarcia.com.br. Dica de moda, beleza, look do dia, truques de estilo e várias outras coisas. Tem sempre novidades. Tem sempre novidades. Obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer também o pessoal da Drap, né? Nós estamos gravando aqui na Drap e a coleção nova tá lindíssima. Vamos deixar o endereço aí pra você conhecer. Avenida T2, uma quadra abaixo da T9, no setor Bueno. Esses vestidos, além desses que vocês viram pra festa, tem outros que servem pras mães, né? Pras madrinhas, debutantes, enfim. Vale a pena conferir. Música